Deus, o grande Deus Cuidar de mim aonde quer que eu vá Ele sabe o que vai no fundo de meu ser Sim, Deus, somente Deus Sim, Deus, somente Deus Pode alegrar todo o meu viver Se em caminhos maus eu andar Ele sempre ajudará E me ando com amor Deus, o grande Deus Me ama mesmo sendo pecador Eu quero inventar Dar o meu louvor A Deus, somente Deus Eu agradecer Por isso que eu resolvi Pelas bênçãos sem fim E é o amor por mim Confio Eu sempre pedi Deus, o grande Deus Me ama mesmo sendo pecador Eu quero inventar Eu quero inventar Dar o meu louvor A Deus, somente Deus Eu quero inventar Dar o meu louvor A Deus, somente Deus A Deus, a Deus A Deus o meu louvor Ser em teu nome Jesus A esperança em teu nome Jesus Tudo nosso Em teu nome Jesus Ele é tal E você Me ama mesmo Ele prolime orts O bendito é Teu nome para sempre Louvores sentem-nos para o Rei dos Reis Amor em Teu nome, Jesus A esperança em Teu nome, Jesus Sinto em todo o nosso em Teu nome, Jesus Bendito é o que vem 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 A CIDADE NO BRASIL